DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará, o DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. É o Domingão da Viajão! Bora começar Tom Máximo! Alô! E um, e dois, não chegam! Carabao, o maior expoente de uma nova era. E aí, você quer? Eu tento te abraçar, mas você não quer, não sei por que você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. Mas sei que eu vou lutar, pra te reconquistar. Ela faz e vai passar, ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vá. E aí, Clay do 40, como é que é, meu filho? Canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino, mas eu sei que um dia vai viver junto a mim. Sei que estas palavras nunca vão expressar. O amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Quero te encontrar, mas já faz três semanas. Que te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi todas estas palavras. Um abraço aí, o nosso amigo delegado Rui Porto. Isso aqui do Carabal. Um abraço pra você aqui do Tom Máximo. Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta. Não vou suportar. Imagina como te quero, quero e sabes como te quero. Quero sim, porque eu vejo. Bate forte essa saudade, bate forte, não deixa eu esquecer você. Jura! Que não vais me esquecer. Jura! Pois eu amo você. Jura! Nunca vais me deixar. Jura! Jura! Se os mares que descobri, um dia vier fazer esse amor se acabar. Jura! Eu sempre vou te amar. Jura! Nunca vou te deixar. Jura! Eu sempre vou te amar. Agora que eu descobri, que o amor que sinto por ti, do superior. Imagina como te quero, quero e sabes como te quero. Quero sim, porque eu não vejo. Paraenses escutem DJ Tom. Agora de frente com você. Como é que é? Sei que vou sentir o sofrimento do passado, esse meu orgulho arrependido por eterno. Carabal! És o seu inferno que entrou na minha vida. Esta solidão que me persegue. Eu não consegui mais controlar. Carabal! Estou sem direção, inesperado desamor. Diz o que é preciso, não me mata de saudade, vem ficar comigo. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. Como é que é? A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. Como é que é? Parabéns Irá, tudo de bom na sua vida. Que Deus te proteja. Eu também te quero. E que realize todos os seus sonhos. E sinta a sua vontade. Aqui no nosso Carabal. Quero você perto de mim. Eu também te quero bem assim. Aniversário da Glau. Bora comemorar. Bora comemorar que é o Carabal. DJ Tom Máximo. Ô Rai! Meu amigo Filet tá na área. Um abraço aqui do Tom Máximo. Alô, alô! Me abraça. Taísa. Me ama. Parabéns, ouviu? A fralda da Nenê tá lá no carro. Papai! Não me deixe aqui. Alô, Lu! Filho! Eu não sei viver sem teu carinho. E amiga Thaynari, oh! E saque do Carabal também! Aqui! Chama! Vem! 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 Me dá teu coração. Você me enche de paixão. Não me deixe assim! Será se você ainda me ama? Você deve me perdoar, tudo tem começo e fim. Carabal, o som mecânico que atrai multidões Alô Mael, alô Púpula Agora eu sei porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou, assumiu de vez DJ Dinho é demais A tribo vem pro Tupinambá Treme terra do Pará A curtição DJ Toninho faz E agora o rei vai tocar Big Bang, a explosão do sol E dá-lhe carabal One, two, three O aniversário da Sueli Rico Alô Jéssica Brito e o Johnny Pio Aqui Segura Não dá mais, eu não consigo Vem me traz o seu sorriso Vem me amar Ensino o nosso amor Ele não pode ter um fim assim Onde estás? Me dê um toque Vem me amar Eu te desejo Não se vá Eu quero ter você Aqui Uri, 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 uri Uri, 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 uri E aí, japonês do amor Quando escuto sua voz Quero falar do nosso amor Quando vi você aqui E de junho toca pra nós dois A canção do nosso amor Na batida desse som Diego, irmão do popô Um abraço A Vívia Lá do distrito também Um abraço Alô popô 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 tão gostoso de tocar, se entrega a paixão que faz você dançar, é o Nitec, o som que faz você lembrar de alguém, uma paixão, de ter, de eu sou, e a Dívia Melo, todo mundo aqui, um abraço, o som que promove, os eventos do sul do Brasil, O Paixão de Deus e Edielson vão tocar seu coração Sinta esse amor, vem balançar O som que encanta o Pará O show de som vai começar Príncipe Negro vai tocar E aí, vira e falha, gente! Aqui! Me apaixonei, eu sei E agora não vou pra trás O teu jeito de ser Me enlouqueceu de ver E aí, você já me marcou no Instagram? Já me marcou ou não marcou, filha? Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar Tudo que eu mais preciso é te conquistar Te confessei, amor, que você me fez sentir Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir Já me marcou o teu sorriso e o meu parceiro gago da pista negra Tudo que eu mais preciso é te conquistar Já para a GDA É aqui do Carabao Quero você, sei que vou te conquistar Quero você, sei que vou te conquistar A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará Tem alguma mulher solteira aqui na Viajou aí, por favor? Tá solteira, filha? Você cansou de ficar sozinho, né? Você perdeu pra dar valor No que você tem agora, não é, filha? Oh! Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh O amor sempre fui contido E agora estou perdido Me leva pra casa Me leva pra casa Você perdeu! Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Vamos dançar! Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh Leva pra casa Pega as tuas coisas E vim morar Na minha vida Meu amigo Anderson Um abraço pra você E a sua amiga Lá de São Paulo Conhecendo o Carabal Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Carabal Que eu procurei Mas olha não E o Rafael do CPX E o alemão direto do Rio de Janeiro Que tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Meu parceiro Rogério da Pedreira Aqui do Carabal Fora Rogério Em direção A lua Em direção A lua Canal no Youtube DJ Tom Massimo Toca Tom Massimo E só você não vê Finge que não sabe Tá sofrendo? Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E que a felicidade pra mim É nunca perder você Eu peço pra me estrelar Um abraço aí o advogado Eduardo Touro Tá aqui no Carabal E não há você sem mim Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar Carabal Eu fiz tanta coisa No passado Mas não sei Se você procurar Você vai achar Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter Outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas E a equipe Lava naves E a boca sua Doura e peço Eu falei Se você procurar Você vai achar Quando você foi embora Eu disse pra você E esse cara Só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo Alô Magno Da MS História Aqui Você está sempre Em primeiro lugar Aqui Você está sempre Em primeiro lugar Garoto Johnny Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele É só ilusão Porque nem faz amor Como você E aí Rodaldão Aí você vai ver Que dorme Com o cara Errado Que te deixa na mão Depois de ter Trançado Aí nem realiza Suas fantasias E quando rolar Na cama Cheia Um abraço aí As enfermeiras A enfermeira Aline Lina Johnny Bill Jéssica Parabenizando Parabéns Aline E quando me amar De novo Você vai lembrar E quando me deixam Te pedir Pra ficar Porque quem satisfaz Sempre você Sou eu Não consigo viver Sem ter amor Não existe samba Na minha vida E o ex Acabou o Renato Lama livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu E lá no céu irá chegar Toca Tomás Foram tantas indirecas Eu nem percebi E o amor Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Aqui Quem ouviu as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração E aí o degão Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra ser Guardeiro Me olhava de um jeito Mas se controlava E eu sabia que vazio Seu coração estava Dividimos confidências E a novilha do carabal Já na área Papai Tive o seu coração Na ponta dos meus dedos Não é? Eu perdi a chance De ser Feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços Que eu Ganhei E o detínio do par De alguma forma Dá o intuito do rapa É o Luan Sim Planeiro Bora mexer Bora Bora mexer nesse coração Bora todos Alô Eu quero ser O aniversário do rei dos copos Eu quero te aquecer No vento frio Máximo E com você também Se não voltar Eu vou chorar A família te pede Baby Não me deixe só Olha não se esconda Não se esconda Aí garoto Bonitinho Baby Eu quero seu amor E assim sem perceber Eu viverei em paz Meu amigo Claudinho da pivida Gabriela Com você E é Deutiano E Amanda Aqui Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Por que você não veste sua roupa Esquece de uma vez que a gente fez Amor E o pai de muralha Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Enquanto você dorme Penso em Nós dois E aí Aline Quer conversar depois do baile? Preciso conversar E você diz Depois Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você me percebeu Mas já faz tempo que acabou Um abraço aí o Alves Beira Pegue sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe Amar uma mulher Pegue sua roupa e vai embora De vez E o amigo Claudinho da Popular Charmosinha Você não sabe, não sabe, não sabe Amar uma mulher Ainda crê que eu te ame Ainda crê que eu te ame Me espera Não é o que você tá pensando Se acalma Assina que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Agora não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Alô, Cidia Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que Já errou, filha Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Gerente e coruja tá na área Pra fazer amor O abraço Quantas vezes te beijei Meu parceiro Diego da GPI Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor A outra Muita paixão Não me mande para Nossa, seu amante Carabao Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Tu vai por bem ou por mal Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mande para Nossa, seu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada Pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada Pra mim Queres tu saber Por quem manda E quem foi E o amigo E o amigo Gleison O garçom e a família E a Neia Quem foi O seu mar E a Bataxa Cidade de Orens Aqui Mando só para saber Que além das mãos Chamo você E é o Carabao Que existo sem paz Com o coração Vivendo a Deus E aí a Deus Que aqui um dia vai O parceiro a dedo Do E30 na área Um abraço pra você Meu filho Minha de mim de paz Minha de mim de paz Carabao DJ Jefferson Alô Renanzinho E o Daniel Cardoso E o Daniel Cardoso E o Daniel Cardoso E o Daniel Cardoso Minha de mim de paz E o Nancinho do Detran Meu irmão Casalzinho Mando só para saber Que além das mãos Chamo você Que existe sem paz E aí, seu doutor Feliz da vida Hoje, né, rapaz Com o coração Vivendo a Deus O homem até que Fique mijou Que aqui um dia Vai te ver Carabao Carabao E o baile Uma estrela lá no céu Me disse Que você não vai ficar comigo Nessa história Eu não acredito Já que eu não sou tão ruim assim E a amiga Fernanda Eu às vezes esqueço até de mim Bora, ministro Na verdade, tudo o que eu mais quero É saber que você tá feliz Fazer por você Fazer por você Faz tudo Tudo pra te ver feliz Por você Cuidado, patroa Faz tudo Cuidado, Roberto Martins Pra te ver feliz Tô hackeado, viu? Você chega a mudar tudo É só você dizer que me ama Faço tudo que nasci de Miguel e o Eberson Eu às vezes esqueço até de mim Na verdade tudo que eu mais quero É saber que você tá feliz Por você Por você Faço tudo Tudo pra te ver feliz Por você Por você Faço tudo Tudo pra te ver feliz Canal no Youtube DJ Tom Massimo Baby vai partir no amanhã O que vou fazer Pra ela ficar Aqui Baby vai partir no amanhã O que posso fazer E o baile Ela não vai ficar Ela precisa ir Eu sei Não posso mais prender na vida Não quero insistir em quando Porque errei Se me mata Se me mata Se me te ensina Oh, oh E hoje na segunda-feira O Carabao numa edição especial Lá na sede do imperial O primeiro baile dos coroas do Carabao Ao amanhecer Ao amanhecer uma porta vai abrir Te prepara meu filho E o caminho certo Pra ela seguir Nada de flash De brega Baby vai levando os sonhos meus E posso fazer E aí Antônio Se ela partir Baby eu vou te encontrar Meu bem Não se preocupe amor Eu vou sempre te amar Eu sei que tudo pode acontecer Mas é eu Eu tenho medo De perder O Pani Carabao O som mecânico Que atrai multidões Briga em meu coração Luzes de amor Toda minha solidão Se transformou DJ Tom DJ Tom A tristeza que eu sentia Também se foi Me trazendo alegrias Você chegou Carabao Não sou formado Sabe esporque Saudade Encontrei paz Tenho você Tom Máximo E eu Que eu procurei Só ao seu lado Eu encontrei Fique comigo Até o fim Vai dançar Alexandre Você aqui Meu amigo Gato Negro Isso aqui do Carabao Um abraço pra você Garoto E o Alexandre da Marambaia E ainda E ainda Da Pomp 10 E o Amigo Batista da 80 E o Netinho do Pai E o Luan Aqui Eu só queria Ter você pra mim Vejo assim Como você é Não importa o que os outros irão dizer Eu quero você Eu quero você Pra minha mulher Eu sei da vida Que você levou Que você amou Pra sobreviver Nada me importa Nada me importa Eu já lhe amei Tudo isso eu sei Eu amo você Ah Queria estar contigo Um dia eu consigo Ser feliz E fazer os teus desejos Cumprir-te com meus beijos E ser muito feliz A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Sempre a esperar você E não vem Vem pra mim Não me deixe Bora Rui Vem, vem pra mim Sem você Minha vida Bora delegado Rui Minha irmã Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Meu amigo Testa saudade Taxista das estrelas Te prepara pra mais tarde Vem, vem pra mim Não me deixe triste Vem, vem pra mim Sem você Minha vida É tão ruim Amor Amor, amor, amor Eu vim pedir o seu perdão Carabal Nunca mais Vou magoar seu coração Amor, amor, amor Eu vim pedir o seu perdão Nunca mais Vou magoar seu coração Sei que errei Quando falei aquilo que eu não devia Agora que descobri Peço perdão Pois você não merecia Sei que errei Quando falei aquilo que eu não devia Agora que descobri Peço perdão Pois você não merecia Amor, amor, amor Eu não vou te perdoar Peguei esse negão aí, minha irmã Porque não é a primeira vez Também, amor, amor Não pense que eu vou voltar Claro Não consigo Esquecer o que me fez Sei que errei Sei que errei Quando falei aquilo que eu não devia Agora que descobri Peço perdão Pois você não merecia Sei que errei Quando falei aquilo que eu não devia Agora que descobri Carabao Carabao E o baile E aí, Vânia? Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Nos lugares onde eu ando A emoção que eu sinto é muito grande Você vê, não sei de onde Seu olhar me invade És o lago azul Do meu deserto Toda vez que chego perto Sua miragem Charmonzinha E o seu grande amor Eu quero saber o seu nome, menina Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Amo você Véspera do feriado O Carabao vai estar aqui na Via Show E detalhe que os camarotes já estão todos esgotados Ouviu, gente? Quinta-feira Vem no seu olhar Banda Fruto Sensual e o Carabao Sábado O Carabao Laissone no Marajó Domingo em Salva Terra Segunda-feira É no Palácio dos Bares Eu quero saber o seu nome, menina Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Amo você Eu quero saber o seu nome, menina Por que você brinca com meu coração? E o Pad? Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Amo você Nosso amor Se entender Meu bem Eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Meu amigo Trolli está na área Um abraço aqui do Tom Dá-lhe Tom Máximo DJ Tom Máximo O Homem do Alô Eu sei Que as vezes dói meu coração E aí meu parceiro Fábio Olhão Joguei Pro alto uma paixão Alô Carolzinha Talvez Um dia volte a te encontrar Carabao Delegado Rui Bordo E o meu parceiro Delano E os parejeiros Alô Felipe Lembra os seus carinhos Como eu queria te encontrar em qualquer lugar Seu telefone, endereço, celular Não consigo te contar que tá Agora vou te esperar Eu desperdicei no mundo aquilo Que um dia me fez sorrir Tentar sorrir Sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar Te reconquistar E a amiga Sueli Rico Hoje tá no berço Parabéns, minha filha Dá-lhe Tom Máximo Eu não sei por onde começar No meu diário o tempo não quer passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Mixando todas pra você dançar Tom Máximo Te cantar na canção Te cobrir de paixão E tocar em tuas mãos Descobrir sensação E o Bruno da CD Vem curtir pop e som Pra dançar nesse som E sentir teu coração Alpitar de emoção Que se algum dia o sonho acabar Eu te prometo te reconquistar Ser o melhor de tudo que eu vivi Ser tudo aquilo que esperei pra mim Que se algum dia o sonho acabar E eu Eu te prometo te reconquistar Eu vou pedir pro pop e som tocar Todas as funções que um dia eu fiz pra ti Vai E segue em frente sem olhar pra trás E leva os sentimentos que te dei Eu fico aqui em branco Tudo com o pop e som E ouvindo frutos sensuais Só digo vai E segue em frente sem olhar pra trás E leva os sentimentos que eu te dei Eu fico aqui em branco Tudo com o pop e som E ouvindo frutos sensuais Poxo Quero viver a vida como eu sempre quis Achar uma maneira de ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro Quanto eu te amei Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou É que o trollha não foi convidado, meu irmão Meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente Meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais Canal no Youtube DJ Tom Massimo Alô Felipe Outra noite eu tive um sonho Não queria acordar Sonhei com você, meu negro O meu corpo a beijar Eu senti tanta saudade Só acordei E não vi você ao lado E de saudade chorei Chora! Chorei, chorei E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei E de saudade chorei Para uma só não tava ficando Não podia acabar Você se acordou Um momento fatal Ah, meu bem Fiquei com saudade Ai, 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 ai De saudade também chorei Ai, 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 ai Meu amor Eu te amei Ai, 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 ai De saudade também chorei Ai, 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 ai Meu amor, te amei Eu senti tanta saudade Quando acordei E não vi você amar E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei Vai ver, eu quero te mostrar É fácil de aprender É fácil de falar Se fica difícil de poder me entender Se tudo que eu faço é pra agradar você Meu amigo prego do distrito, tá na área Alô prego Conheço você, não tente me enrolar E quando a gente ama, a gente volta pra ferver Nem tudo nessa vitória é tão fácil de entender Eu sei, vou com você, tem meu pé, palma, pá Você me ama, mas tem medo de falar Querido Querido Eu sei, vou com você, tem meu pé, palma, pá Você me ama, mas tem medo de falar Querido Jéssica Brito Jéssica Brito Um abraço pra você Querido Também a Seu Henrico Aline Lira Estou no meu salão Jânio Pio É fácil de aprender É fácil de falar E dá-lhe cara a mão Mixando todas pra você dançar Tom Máximo Vira Tom Máximo E aí, o Zé do Palio E o Tiago Vem de muito longe Me deixa louca Meio americano Me faz frutuar Tom, 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 tom Seu cabelo loiro Pele de seda Meu amigo Leodardo Oliveira Custa a Líria E a sua esposa Sara Vou eu te encontrar Gringo, lindo, loiro Louco de amor pra dar No verão que vem De novo eu quero te encontrar E vai, e vai E vai São vinte e oito anos, bófala! Passeando no oriente, uma gatinha eu conhecia Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti Ela veio do Talibã, era via do Pilab, adorava bomba e eu só queria uma Jade Na terra do Alibabá eu tipo a vaca dancei E no meio de uma guerra até atrás eu peguei Ela é o sonido que vai tocar Camão do Paris E vai dançando, e vai dançando e doce, e doce, e doce, e doce, e doce Calma, 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 calma Oh, ué, vai pegar uma picuda DJ Wesley, Tomari, um abraço! Alô, vinho de folhagem! Busca alguém ao lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar O livro maluco meu olhar Tchau, tchau. Ai que ninguém volta ao que já deixou Ninguém larga a grande rota Ninguém sabe onde é que andou Se estou bem perto de você, amor Vou te dizer como eu te quero Então vem sentir toda essa vibração Vou te dizer como eu te quero Você e eu na noite a dançar Há o som do Premiere Sinta o som que comigo vai te conquistar Premiere tem a força do amor Bora vândia, bora vândia Vem, 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 vem Um dia conheci uma menina Que era uma lavadeira E queria me lavar De noite parecia até bonita Mas de dia eu corria Dava medo até de olhar Um dia conheci uma menina Que era uma lavadeira Que iria me lavar De noite parecia até bonita Mas de dia eu corria Dava medo até de olhar Vem, vai girando no salão e gira, gira Tá ali pertinho, o povo é que pediu Do Pop Souza e Belém para o Brasil Tá ali pertinho, o povo é que pediu Do Pop Souza e Belém para o Brasil Ah, na, na, na Ah, na, na Ah, na, na É o Pop Souza Só pra não perder Canal no Youtube DJ Tom Máximo Tá tudo bem? Tá tudo bem Você decidir Um abraço aí a Ilane Oliveira Um abraço aqui do Tô Em meio a nossa crise Se é assim, tanto faz Não é o final A gente dá certo Te fiz mil apelos Você me enganou Seu orgulho E aí, que me lava a nave Um abraço Eu só quero te falar Que meu corpo sente a falta Do seu corpo Senta e me ouve Não se abre mão De um grande amor Eu sinto que ainda Te faço feliz É aniversário da Irã, papai Sei que é tão difícil Mas vou mudar Meu bem, não desista De me amar É só eu que toco essa aqui, ó É o Caramba E só quem dá solteiro Joga tudo lá pra cima Joga pra cima Joga pra cima Feliz da vida E joga essa mãozinha E joga essa mãozinha Só a galera do Pai Sandu Só a galera do Pai Sandu aí Joga lá pra cima Joga lá pra cima E doida E doida E doida E doida E doida E doida Nós dois precisamos conversar Só a galera do Pai Sandu aqui Você precisa me ouvir Pra escondar Com o mundo Mais um É dois E era uma máquina do tempo Vem pra nossos momentos Pra sempre Pra sempre eu e você Cadê a galera do Pai Sandu aqui Cadê a galera do Clube do Rimo? E vem, e vem, e vem É ele É ele É ele que vai tocar É ele É ele É ele que vai tocar Dale, 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 DJ Tom Dale, 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 DJ Tom Dale, DJ Tom E vamos endoidar Na tremida de guiada A bazuca vai rolar Cadê aquele homem que está dividido aí? Estou dividido Canta assim com o Tom Assim Entre o meu amor E a moleca do irmão Desde que ela voltou Já não sei mais O que é certo Te liga aí, droga Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Difícil é decidir Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho